Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, eu fiz nas duas depois de um ano e pouco Sem ninguém me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, eu fiz nas duas depois de um ano e pouco Sem ninguém me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É o rei da sereça, menino Um pouco dos varedões Tem cerveja aí Pra galera que come, ano que Carreta pitbull Pareta um patrinho No peito varedão Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Faz eu ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito o seu amor de mentes Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vencedor do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas essa é sempre a troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de mentes Mas coração é cego quando assunto é sentimento E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vencedor do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas essa é sempre a troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É o rei da serenca, menino Tem cerveja aí, mamãe Chama na bota, vai Namorando ou não Tem cerveja aí? E tá gelada? Caminhão do gordinho Gabriel Paredão RG Paredão Soteca Paredão Toma o rei da serenca, não é? Tem cerveja aí? Pra galera que come água que tem Com o rei da serenca, não é? Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dréia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Tem cerveja aí? E tá gelada? Puxa, biquinho É o rei da serenca Pra galera dos varedões Chão da bota, vai! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O banqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei O parceiro Iago, o portal da vaquejada O junto, irmão Minha amiga Lícia Meno Tem cerveja aí? Pregalene, Santa Luzia Pantera, Paredão Paredão, Giroto Paredão, Amusada Alô, Paredão, Cancela Alô, Servo e News, Montonete Alô, parceiro Jadson Silvarley Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Alô, meu parceiro Léo Carretinha, fim do silêncio É a galera de Alcobaça, Bahia Chama na bota, vai menino É o rei da seresta O pipoco dos maridões Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Espere-me, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar Você que foi embora pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar Você que foi embora Você que foi embora pra não mais voltar Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Salve o papá, vai Puxa, amiguinhão É o rei da seressa, menino Pra tocar em todos os valentões S3+, a produtora do sucesso Vem, chama na bola, vai Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, um beijo, um beijo, mulher Divana, um macho danado Essa galera é o quê? H-menor Erra é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão Segui vou chorar Comigo vai Divana Macho danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Amor Amor Que foi rever você Divana Divana Macho danado Dix H-menor Menor Menor Silvarley O rei da celeste Bracinho de produções Empurra o rei da celeste Demo de um Acervo News Hoje eu saio de casa cruzando o meu setor É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido E o cachorrinho latido pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh rosa Dix Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da celeste ali Chama na bola, vai Bracinho de produções Que que é isso mamãe? Hoje eu saio de casa cruzando o meu setor É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Silvarley Tem cerveja aí? E tá gelada? Acervo de espontunete Chane CDs Bala CDs Dá uma corrida seresta menina Tem cerveja aí? E tá gelada? S3+, a produtora do sucesso Vem! Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra ver o que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que? Alô rapaz, cês, baile de luxo Chama na bota, vai Batera, paredão Silvarley, o rei da seresta Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que CDB recordista Puxa, Big Joe Tem cerveja aí? E tá gelada? Música do meu parceiro Carte Love Pra tocar em todos os paredões Eu tô entre a cruz e a espada Consciência tá pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz? Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Eu tô entre a cruz e a espada Consciência tá pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez? Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Alguém aí vai virar ex Cerveja aí E tá gelada Chão na bota vai É o NB Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí E na gelada Pra tocar em todos os faredões É o reino seresta Chama na bota, vai É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí A tia covarde O pipoco dos faredões Pra galera que come água que nem eu Chama-te Caminhão do gordinho Chama na bota, vai Tem cerveja aí Essa é pra comer Pra tocar em todos os faredões do Brasil Chama na bota, vai Tem marcas de batom em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Uou, 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 vai me abandonar Tem cerveja aí É o rei da seresta Tem marcas de batom em toda a minha roupa O que vou fazer O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Uou, 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 uou Vai me abandonar Uou, 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 uou Vai me abandonar Tem cerveja aí É o rei da seresta O pipoco dos paredões Alô, servo e news.net Atire, covarde Paredão patulino Chama a bota, vai S3 mais Empurra o rei da seresta, vai Tem cerveja aí Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Tem cerveja aí Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser um cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer a bebida Nas amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer a bebida Nas amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado, moça? É o rei da cereja Pra tocar em todos os faredões Alô, tá em C10 O faraio de Deus Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Nas amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Moça, cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Pra galera apaixonada, querido É o rei da seresta O fenômeno dos faredores Assunto News, tanto nerd, tanto nerd Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que tô da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Que eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Eu desejo Eu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal 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 E bom demais Pena que tô da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos É o rei da serença, menino Tem cerveja aí? E dá gelada? Pra galera dos paredões Toca o rei da serença Assintonews.net Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol Oh, 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 frio Em acabou comecei Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Meu coração quandoson Não tinha Que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Quem acapulcou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Quem acapulcou no barril Meu coração te procura Mas que o seu barriga vai atrás do seu madruga Tem cerveja aí? Pra minha galera de Porto Seguro Minha galera de Onapos Alô Itabuna Alô Vitória da Conquista Minha galera de Nels Tem cerveja aí, mamãe? É o rei da seresta, vai Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso Ai dá tô fazendo E eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Eu já voltei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Meu parceiro É o Emersuíza O homem apaixonado Não sente fome Só sei de ser Que mamãe É o Rita Seresta O pipoco dos varedões Pra galera apaixonada Se eu falem Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda muito Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro Eu não me contento com outro E eu não me contento com tão pouco E eu não me contento com tão pouco Ainda muito Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Parei dois de Pernambuco Minha galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sente fome Só sente sede capaz CTV Record Acervo News É o rei da serença, menino Mas dou um pipoco dos paredões Seu Farley Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra filha a sua Tua, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha a sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E nome de LRS Produções O pipoco dos paredões É o rei da cereza Bracinho Produções Chão na bota Tem cerveja aí E tá gelada Tem cerveja aí É o rei da cereza Se o Farley O bastou o fenômeno dos Farley 2 Cedo ou tarde Isso ia acontecer O mesmo rolê Eu e minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah, uh, 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 uh Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah, uh, esse aqui é o meu acerto Oh, yeah, uh, uh, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe só voltar por cima Indo de água vazia, assistindo a minha E aí Porque quando você me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém E aí Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe só voltar por cima Indo de água vazia, assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho subiu Porque quando você me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Incluiu Que quando você me viu Seu brilho subiu Alcione e palidão Meu parceiro milbaiano Alonardo Dias Minha galera Boca Tem cerveza aí mamãe? Boris Cedês, o cara das bandas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL